Oi gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe essa cabeceira que lindíssima e super, super barata. Você vai ter os materiais até mesmo na sua casa. A gente vai precisar apenas de papelão, isopor, cola branca e tecido. E você quer conferir como é que a gente fez uma cabeceira de isopor e papelão e ficou assim incrível? É só continuar assistindo o vídeo. Vocês vão precisar de isopor, vou utilizar esse da TV mesmo, papelão, tecido e manta acrílica ou alguma espuma que você tiver em casa. Essa rocama também, pra poder grampear o tecido no papelão. Aí eu tô colocando isopor só pra ver mesmo onde vai ficar certinho. E aí agora eu vou pegar a cola, que já tá misturada com um pouco de água, metade de cola, metade de água, eu coloquei na vasilha. E aí agora eu vou aplicando a cola e vou colando o isopor. Cola branca mesmo. Aí eu passo e coloco o isopor em cima. Quando você colocar o isopor, tem que colocar alguns pesos. Se não colocar o peso, não fica bem grudadinho não. Aí eu fui passando a cola, coloquei o isopor e já fui colocando os pesos. Eu deixei secar mais ou menos umas duas horas, retirei o peso, passei a cola no outro papelão e coloquei em cima de novo. E agora eu vou colocar mais peso e esperar secar. Gente, eu não economizei na cola, viu? Passei muita cola mesmo. Aí esperei mais ou menos umas duas horas de novo, secando, e aí eu retirei o peso. E agora a gente vai fazer o desenho, as marcações. Ele deixou um espaçamento de um pro outro de 14 centímetros. Aí marcou em cima e embaixo. Tudo 14 centímetros. E aí a gente foi ligando o pontinho de cima com o pontinho de baixo na diagonal e aí foi passando o traço. Aí do outro lado a gente fez a mesma coisa. A gente ligou um ponto com o outro, sempre em diagonal. E aí foi montando o desenho da cabeceira. Depois de pronto, aí a gente fez a marcação de duas bolinhas pra vir com a furadeira e fazer o furo. Dos dois lados, que é onde a gente vai passar a linha pra fazer o capitone. Aí ficou toda marcada. Ficou dessa forma. Aí a gente pegou a manta acrílica, foi colocando e grampeando com a rocama, que eu tinha falado no início do vídeo que a gente iria utilizar. Aí a gente esticou direitinho a manta acrílica e foi colocando. Se você tiver também espuma, pode colocar espuma, tá? Eu só tinha a manta acrílica e eu coloquei ela mesma. Agora veio com um tecido, colocou por cima da manta acrílica. E aí no fundo a gente veio grampeando com a rocama. E aí a parte que você fez o desenho fica pro fundo, tá vendo? Aí a gente fez uma gambiarrazinha. A gente pegou um palito de unha mesmo, colou aquelas fitas de cetim na ponta do palito e foi passando. Tem que ser aquela cola Tec Bond, porque ela consegue grudar a fita de cetim no palito bem. Aí a gente foi passando e foi fazendo assim. Aí depois tira e só corta a fita. Aí depois que a gente já passou todas, a gente deu um nó. Nessa hora de dar um nó, você precisa puxar bastante. Quanto mais você puxa, mais bonito fica. Aí a gente puxou, amarrou todas. E aí foi colando agora o tecido. Com a rocama. E esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, gente, esse foi o final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam em casa também e até me marquem. Me marca lá no Instagram que vocês fizeram e eu vou gostar muito de ver. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!